E o Portal Mercado e Feiras está num evento ímpar em São Paulo. Hoje, dia 13 de dezembro de 2016, estamos marcando presença na entrega do troféu Prêmio Caio para as Empresas Melhores do Ano, aquelas que se destacaram nas suas atividades. Foram vários cases premiados, entre eles o próprio Expo Center Norte, que está patrocinando este evento. Eu, com toda a nossa equipe, estamos hoje com essa cobertura, que para nós é motivo de muita honra marcar presença no momento ímpar para as empresas brasileiras. E eu quero que você, internauta, conheça um pouco, veja agora como está o movimento neste momento no entrega do troféu Prêmio Caio para os Melhores do Ano. Prêmio Caio Prêmio Caio Prêmio Caio Prêmio Caio